A Mel e a Elisa, elas nasceram com a cabeça unida, né? Elas eram siamesas. Todos os médicos envolvidos, eles abraçaram as meninas, que eu sabia que eu podia confiar. Dia 27 de abril, vai ser sempre o dia do médico pra mim. CFN e CRNs. Defendendo princípios. Aperfeiçoando práticas.